O presidente do IBF do Ceará, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Roquel Buquerque, vão retomar agora as atividades com o ciclo de debates sobre temas, agora nesse segundo semestre, é isso mesmo? Isso mesmo, nós, dia 7 de julho, retomamos o ciclo de palestra com o tema arte de encontrar as oportunidades de negócio na crise e iniciamos a primeira palestra com o Honório Piero, que é um excelente debatedor e empresário otimista e capaz, enfim, e que desenvolve a sua atividade com maestria, então é uma grande oportunidade para a gente levar para os empresários esse ciclo de palestra, em parceria com o Sebrae, levar o seu exemplo positivo para todo o empresariado cearense. Como é que está a crise? O IBF está compreendendo a discussão sobre essa crise? Melhorou com a Dilma? Sem a Dilma? Como é que o senhor avalia? Não, existe uma perspectiva muito boa de retomada de crescimento, a equipe econômica é uma equipe extremamente capaz e com certeza já existe a melhora no índice de confiança e isso é que move a economia e nós vamos ter um resultado positivo já a partir de 2017. A Dilma é o problema, então? Não, não é que seja o problema, mas é que a mudança é importante para que se tenha uma nova realidade, porque nós não podemos estar convivendo com problemas de natureza generalizada, porque na verdade o governo era um problema, não é uma pessoa específica e com isso a gente vai estar tendo uma oportunidade nova aí de melhorias e de retomada para que o Brasil volte a crescer.